Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e saiu a lista completinha oficial da PSN Plus para o mês de janeiro de 2019, começando o ano bem, será? Bom, comenta aqui no campo dos comentários o que vocês acharam dessa lista, vou já passar pra vocês e já vai deixando um like aqui, porque o vídeo é rápido e você vai acabar esquecendo. Então já clica no botão do like que ajuda demais o canal, vocês não tem nem ideia e também caso você queira ajudar mais ainda, compartilhe o vídeo com seus amigos, ajuda bastante mesmo. Ainda hoje tem mais vídeo aqui, então fique ligado pra não perder nada. Quer comprar um jogo barato? Link tá na descrição, qualquer problema fala comigo que a gente resolve, demorou? E é nóis. Bom, os jogos gratuitos de janeiro na PSN Plus são esses aqui, Steep e Portal Knights no PS4, tá certo? Então são esses dois jogos, Steep, jogo da Ubisoft, de Snowboard, parece interessante. Poderia estar melhor a lista? Na minha opinião poderia, sendo bem honesto, poderia sim. E Portal Knights? Não sei, vamos dar uma olhada aqui, véi. É basicamente isso mesmo aqui que nós temos. E pra, no caso, jogos de PS3 e PS Vita com Crossby no PS4 são esses, ó. Zone of Enders HD Collection pro PS3 e Amplitude pro PS3. No caso do Vita nós teremos Fallen Legion, Flame of Rebellion, nunca ouvi falar, e Super Mutante Alien Assault também pro Vita. Lembrando que, a partir de março, a PSN vai deixar de fornecer jogos gratuitos pra PS3 e PS Vita, focando apenas nos jogos de PS4, beleza? Então aproveita aí, você que tem PS3, pega porque já estamos chegando nos últimos meses de serviço aí para o PS3 e PS Vita, demorou? E é isso, gente. Comenta aí o que vocês acham. Tem aqui também, ó, dá pra gente ver o trailer, né, que a Sony lançou. Vou até passar aqui pra vocês, sem frescura nenhuma, não. Ó, esse daqui é o trailerzinho aí. Pra quem não conhecia o Steep, não conhecia o Night Slice, esqueci como chama, mano. Mas é isso daqui, ó. Cara, parece um jogo interessante, vamos ver. Portal Knights, né, e Portal Knights é esse daqui, ó. Vamos ver, vamos ver. O que vocês acham? Comentem no canal nos comentários. Eu vou ficando por aqui, gente, obrigado a todo mundo que assistiu de coração. É muito nóis, e aquele abraço.